Foi perto do Parque das Laranjeiras? Lá mesmo. Pode falar o nome do condomínio? Pode, pode falar. Lá no Atenas. É porque pra quem não entende, eu conheço o Murilo, acho que deve ter uns 15 anos, né Murilo? O Murilo ia jogar bola lá. É amigo desse cara, que ele gravou o primeiro DVD na casa do cara, devido ao tempo, né? Que ele tinha pra gravar. Devido à falta de tempo. Acho que foi isso, né? Foi demais. Aí ele jogava bola. Tive que sair pedindo favor pra galera. Jogava bola junto com esse cara e o Murilo ia lá. E eu também tocava violão. O Murilo também. E a gente começou a conversar ali. É, nós conheceu jogando bola lá no condomínio. Eu só ia conversar ali e tal, tal. Mas você já tinha se lançado já? Não, nem eu, nem ele, eu acho. A gente era menino, pô. Nada. Não era menino. Tipo assim, tinha menino assim, devia ter acho que 14 anos, sei lá, 15 anos, por aí. E aí a gente se conheceu lá. Você tá com quantos anos agora? Tô com 26. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas também não preciso falar. Você tem o quê? Uns 32? O que é isso, Murilo? Eu tenho 32. Com um cara de 40. Aí eu conheci o Murilo, e aí teve esse primeiro DVD, eu lembro direitinho, cara, que eles marcaram lá na casa. Eu falei, mano, os caras vão gravar um DVD dentro de um condomínio. Isso vai dar um rolo. Porque no seu condomínio não pode fazer barulho até tal hora, até não sei o que lá. Teve que começar cedo a gravação. Teve que gravar correndo. Começou cedo, eu lembro. A Marília participou lá. Participou. Mas foi só ela. Foi, foi só ela. A gente gravou dois enganados juntos. Foi a primeira música que eu lancei assim. E a resposta da galera já foi muito massa. Na hora que você gravou ou não? Não. Mas mesmo tendo a Marília participou? Não, eu acho assim, você pensou que ia dar um barulho, mas não virar, virar. Não. Você achou que ia dar nada? Eu não imaginei que seria daquela forma. Eu lembro que a música em quatro dias deu um milhão de visualizações, eu não tinha dinheiro para investir, eu não investi em nada. Aquele DVD, o investimento dele foi tudo feito do meu bolso. Não tinha investidor, não tinha empresário na época, nada. E eu não tinha também dinheiro para investir em divulgação, né? Para quem não sabe, quando lança-se uma música, tem que investir em divulgação. É, é a única. Porque senão, você tem que mostrar para a galera. A música, hoje em dia, além de arte, ela também se tornou um produto, né? Não adianta negar. É um negócio, né? Então, é um negócio também. Então, você precisa mostrar para a galera. E na época, eu não tinha condição. Foi meio que assim, foi orgânico mesmo. Em quatro dias, ela bateu um milhão de visualizações.